Conta pra gente como que foi o Dire Straits aqui, Valtinho. Olha, eu vou falar a verdade pra você, querida. Essa foi uma experiência única na minha vida. Subiu de patamar o nome da Valtinho Produções. Eu tenho um parceiro lá em São Paulo, que é o João Bata, hoje ele é empresário do Raça Negra, Yasmin Santos, Antônio Gabriel. Ele me ligou e falou, Valtinho, cara, eu tô aqui com um amigo, vai fazer uma tour do Dire Straits no Brasil, o Dire Straits Legacy, o Dire Straits Legacy é formado, sim, por integrantes originais do Dire Straits. O guitarrista, ele teve uma doença degenerativa dos dedos, ele deixou a banda em 84. Então, os outros remanescentes ficaram o Dire Straits Legacy, que significa Dire Straits Legacy, o legado. Cara, e... 90 mil dólares. 90 mil dólares? 90 mil dólares. Quando eu converti, eu falei, opa, parei pra pensar. E... passou por uns grandes produtores aqui de Coabalho, e aí pegou, o cara ligou e falou pra mim, Valtinho. Aí eu tive uma reunião, lá na Centro América FM, na rádio, fizemos uma enquete lá, o pessoal falou, cara, é um evento único, ou vai ser um sucesso, ou... o prejuízo vai ser muito grande. Cara, embarcamos, fiz o projeto, tudo certinho, fizemos o impulsionamento, através das redes sociais, da página do Dire Straits, pra Cuiabá, e um raio de... 400km de Cuiabá, uma verba pesada, de cara, assim, e vou falar a verdade pra vocês, foi o melhor show do ano passado. Conseguimos colocar no ginásio, esse Tocatins, um público maravilhoso, a banda fez um show antológico, e de lá pra cá, minhas redes sociais, ganharam muitos seguidores importantes, um público seleto, tanto que me credenciou, a realização desse show, eu vou fazer ano que vem, Djavan, que é um produto que há muito tempo não veio em Cuiabá. Muito tempo, hein? Ah, vários aqui tentaram, o empresário do Dire Straits, ligou lá, pra mim, falou assim, faz com esse menino, que não teve o que falar dele. Hotel, ok, som, ok, recepção, tudo. Cara, eu não tenho uma foto com os caras, fui tão profissional, que não deu tempo, a hora que eu poderia, eu tava resolvendo um problema de portaria, pra não quebrar o horário de abertura dos portões, a hora que eu cheguei lá, já tava vindo, não pude entrar, o negócio é diferente. Sabe? Só atendeu uma menina, que tinha ganhado uma guitarra autografada, fez a foto com ela e tal, então, tipo assim, eu fui estreitamente profissional, então, você me credenciou a trazer outros eventos internacionais, inclusive, nós estamos aí preteando, pro ano que vem, a banda Scorpions. Scorpions. Pra, o Cuiabá, o Mato Grosso, isso eu falo, viu, nós vendemos 40% de convites pro interior. Era Lucas, Nova Mutum, Sorriso e Sinop, e Rondonópolis, em peso, tomando agronegócio. Vendeu tudo. Vendeu muita coisa, vendeu pra Cuiabá também, mas, rapaz, e essa turma, o ingresso não era barato, querida, pra cobrir essas despesas, mas graças a Deus, deu tudo certo, acabou elevando muito o nome da Valtinho Produções. Porque teve, eles fizeram uma turnê pelo Brasil, e olha pra você ver, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, e Cuiabá. A possibilidade de Cuiabá surgiu porque o pessoal de Campo Grande interessou muito, e Campo Grande é mais perto do Rio de São Paulo. E por causa dessa logística, veio Cuiabá no meio a possibilidade. Entendeu? Se não tivesse Campo Grande, não teria, foi Campo Grande, e também lá foi esgotado. também o ingresso, viu? O show muito bom, e é uma banda que deixou as portas abertas pra voltar. Os músicos velhinhos mesmo, os caras do sax, da guitarra e tal, fizeram uma entrega excepcional. Foi muito positivo mesmo pra Valtinho Produções. Então vai! Compartilha com os amigos! Se inscreva no canal! Aperte o sininho! Pra receber as notificações, tá?